Oiê gente, tudo bom? No vídeo de hoje a gente vai analisar a embalagem aqui desta aquarela Giotto que eu consegui graças ao apoio de vocês lá na roxinha alguém muito legal, alguém snap, foram várias pessoinhas me ajudaram com apoiando financeiramente eu pude comprar essa e mais outras duas aquarelas pra gente poder resenhar aqui no canal se você quiser também me ajudar a apoiar financeiramente pra gente poder comprar mais aquarelinhas pra poder resenhar aqui no canal tem o link aqui embaixo do nosso vídeo, link complementar e também se vocês quiserem me acompanhar lá na roxinha onde eu faço live, testando material live estudando aquarela, live trabalhando live até usando essas aquarelas escolares só pra brincar um pouquinho e descansar a cabeça a minha roxinha tá sempre aí embaixo, link dela e também aqui na tela então lá a gente pode, vocês podem, se vocês quiserem me apoiar com os bits, que é a moedinha da plataforma se inscrevendo lá também, que são os famosos subs e também tem outras formas de apoio então lá vai ser direto na roxinha então essa é uma das aquarelas que vai aparecer aqui pelo canal da novidade que foi o que a galera me ajudou pra gente fazer resenha aqui pelo canal espero que vocês gostem se vocês não conhecem meu canal dê uma olhadinha por aí já se inscreve, comenta dá aquele like deixa aí nos comentários o que vocês sugerem pra eu aquarelar durante as lives pra eu aquarelar testando aquarela aqui pro youtube e a gente vai fazendo mais conteúdos por aí eu ainda não abri esse estúdio justamente pela embalagem pra gente mostrar bonitinho eu vou deixar o link de onde eu comprei eu não lembro se foi na Amazon ou se foi na Shopping então no caso eu vou deixar aqui embaixo provavelmente vocês vão me perguntar onde que eu comprei e tudo mais, preço e tal, lá, lá então embaixo aqui do vídeo tem os links complementares e todas as informações, tá bom? então aqui temos 12 cores é um estúdio de plástico essas informações eu vou aproximar pra gente conseguir enxergar melhor esse vídeo é justamente pra gente analisar a embalagem olhar as configurações técnicas que nem sempre a gente consegue enxergar nas fotos das lojas online ou às vezes as lojas online nem tem essas informações às vezes nem tem foto e a galera que quer comprar aquarela tem essa curiosidade de ver como que é o nosso material então eu vou mostrar isso nesse vídeo portanto este vídeo não é resenha eu ainda preciso gravar a resenha dessa aquarela até que ela tá fechada eu preciso ainda abrir e tudo mais eu quero fazer isso com vocês, tá bom? tem uma adesivinha aqui que é o que trava o cinto da aquarela como eu não tenho unha eu vou ter que cutucar aqui com com a tesourinha beleza antes disso mostrar aqui bem pertinho aquarela em blocos tem várias línguas na real falando que é aquarela em pastilha aqui, pastilha de aquarela aí fala aqui que tem 12 peças são as cores disponíveis fala que vem um pincel sintético número 3 que é igual ao número 6 eu, é que estranho enfim, tem um monte de língua aqui embaixo e aí aqui atrás a gente tem uma etiquetinha com as especificações em português que tá falando não recomendável para crianças de até 3 anos por conter partes pequenas que podem ser engolidas ou aspiradas composição goma arábica, cargas e pigmentos e a senhora carga apareceu de novo pigmento não sei geralmente aquarelas escolares são correntes pigmentos só se for pigmentos de uma qualidade mais ou menos porque geralmente os pigmentos mais potentes são estudantes ou escolares e essa carga geralmente é só escolar que tem não necessariamente estudante ou profissional contém cargas que são as cargas as cargas inertes se eu não me engano era esse termo que eles usavam teve outras aquarelas escolares que eu já andei fazendo resenha aqui pelo canal que tinha essa mesma composição contém 12 unidades fabricado na Índia a primeira aquarela que eu vejo é fabricada na Índia validade indeterminada importado depois ali fila canção no Brasil produção então a canção importa e aí tem o endereço aqui embaixo e o e-mail de contato da canção aqui embaixo nesse pedacinho o meu zoom da câmera acho que não vai conseguir pegar direito pronto tá escrito aqui o grupo fila em uma língua que eu não conheço Turquia, Chile Rússia, Argentina são outras empresas e outras línguas né no Fila Group na Índia então beleza aí aqui na frente pastilha de aquarela inglês a Blocks Watercolor em várias outras línguas tem 23 milímetros provavelmente da seu diâmetro da pastilha e aqui na parte de cima tá falando que são cores intensas vamos ver se vai ser intensa na nossa resenha e no nosso teste de aquarela que vão ser nos próximos vídeos que eu for postando aqui pelo YouTube vamos abrir então nosso estojo ele tem a tampinha de plástico ele é um plástico um pouquinho mais resistente em comparação com outras aquarelas escolares que eu já andei abrindo por aqui que tem um uma tampa de plástico bem fininha mas essa aqui é bem grossinha tem essa aliência afundadinha aqui pra aqui ó que vocês estão vendo ali meio côncavo com convexo eu nunca sei qual que é sempre confundei de criança e enfim aí dá pra dar uma misturada aqui nas tintas mas não é 100% as nossas pastilhinhas de longe parece que ela é de plástico a textura da pastilha né tem algumas que são mais porosas passando o dedo assim tem algumas que realmente são mais porosas mesmo mas essa pastilha aqui pelo menos ela não tem textura de giz de lousa que nem aconteceu com a pastilha da Leo Leo foi uma das aquarelas escolares que eu andei fazendo vídeo aqui no canal acho que semana retrasada sei lá no começo do mês enfim tem um vídeo aí pra vocês eu vou deixar também linkado aqui embaixo e junto veio esse pincelzinho da Giotto que é de tá escrito synthetic hair cabelo sintético aqui ó dá pra ver agora é um pincel pequenininho tem uma tampinha de plástico pra proteger a cerda é o que? é flexível não é tão cheia não dá pra pegar tanta tinta nem tanta água porque ela é bem fininha dá pra fazer mais detalhes e tudo mais esse pincel é bem pequenininho é quase o tamanho da minha mão praticamente meu dedo aqui esse daqui tá sujo porque eu tava justamente esfregando o dedo aqui pra ver se ia sair tinta da pastilha no dedo e realmente sai então pra acontecer isso é porque a nossa pastilha é porosa pastilha não sei errado a nossa pastilha é porosa então essa areinha sai no dedo e é o que geralmente aquarelas escolares costumam fazer tá até meio esverdeada aqui não sei se dá pra ver saiu bem menos que a Leo Leo né mas o meu dedo tá verde essas aquarelas são mais porosas elas costumam ser mais opacas não tem tanta transparência justamente por causa dessa questão da porosidade dessas farelinhas essas areinhas que saem justamente por causa dessa carga inerte que aparece na composição provavelmente é feito de corante como boa parte das nossas aquarelas escolares são então ops esse vídeo é isso espero que vocês tenham gostado deixa aí nos comentários que vocês querem que eu aquarele pra gente testar esta aquarela e a gente se vê no próximo vídeo tchauzinho